Olá, amiguinhos do Colégio Santa Rita! Tudo bem com vocês? A tia Ligiane voltou aqui, como eu havia prometido, para gravarmos mais uma aula de matemática. Dessa vez, nós vamos aprender sobre as formas geométricas. A gente sabe que tudo que nos rodeia tem formas, então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu coloquei aqui um textinho maravilhoso para a gente refletir sobre esse tema. As formas, círculo, triângulo, quadrado, retângulo. Você pode acreditar, as formas geométricas aparecem em todo lugar. O sol que brilha no céu é um círculo a iluminar e a pipa daquele menino é o quadrado que teima em voar. No mar, vejo um barco à vela, um triângulo a navegar. No triângulo chamado banco, vou sentar para admirar. No mundo, tudo vejo e também posso tocar. Tem uma forma geométrica escondida em algum lugar. Esse textinho eu tirei do diário de Mica. Mas agora, vamos pensar um pouco sobre as formas geométricas. O texto diz que o sol é uma forma geométrica, que o banco, que o barco e assim, tudo que nos rodeia tem uma forma. Nada é sem forma. A nossa terra, ela tem a forma. Qual a terra? Qual a forma do nosso planeta Terra? Qual é? Ah, estou ouvindo gente aí dizendo para mim que é a forma redonda, ou seja, a forma de um círculo. Então, vamos pensar mais sobre esse tema. Eu trouxe aqui uma ideia bem legal para vocês aprenderem junto comigo. Isabela utilizou o lápis para fazer um contorno de uma das partes de cada um dos modelos dos sólidos geométricos abaixo. Veja aqui que ela contornou apenas uma parte do cubo. Ela contornou apenas uma parte do paralelepípedo e contornou apenas uma parte da pirâmide. Você pode observar que uma das faces do cubo é o quê? Qual é a formazinha da face do cubo? Ah, tem gente aí de casa dizendo para mim que é o quadrado. Muito bem. Qual é a face que está destacada no paralelepípedo? Nossa, já estou ouvindo amiguinhos aí do segundo ano falando para mim que é o retângulo. E a face da pirâmide é o triângulo. Vejamos mais. Vamos praticar mais um pouco. Os desenhos obtidos com contorno feito por Isabela lembram figuras planas, que são elas que você já me disse aí de casa. O retângulo, o quadrado e o triângulo. Essas são figuras planas. Vejamos aqui. Vamos continuar praticando. Bruno representando. Bruno representou um relógio de parede visto de frente. A imagem desenhada por Bruno lembra uma figura plana ou uma figura não plana. Qual o nome dela? Observe o relógio. Qual a figurinha que o relógio está mostrando aí? Qual é? Ah, estou ouvindo gente falar para mim que é uma figura plana, o círculo. Muito bem. Vamos continuar aqui pensando. Retângulo, quadrado, triângulo e círculo. Vejamos só. Uma caixa de chocolate foi desmontada e recortada com uma tesoura. Observe atentamente as partes dessa caixa. Cada uma delas lembra uma figura geométrica plana. Olha só a caixinha aí aberta. Ela possui quantos retângulos? um, dois, três retângulos. E quantos triângulos? Dois. Vejamos só. Observe agora o dado feito de cartolina. pequena. Veja só. Esse dado foi desmontado e suas partes estão destacadas. Cada uma de suas partes lembra uma figura geométrica plana. Que figurinha geométrica o dado lembra quando ele está todo recortadinho, desmontado? Qual é a figura? Ah, tem gente aí falando para mim que é o quadrado. Isso mesmo, gente. Várias partes de quadrado vai formar o quê? Um cubo, que são os sólidos geométricos. Só que esses sólidos a gente ainda não vai estudar hoje. A gente vai estudar mais na frente. Mas é só para você ver que as figuras planas, elas formam faces dos sólidos. Observe agora uma caixa de bolo desmontada. Essa caixa aqui, ela foi desmontada. Olha só quantas, quais as formas que lembra essa caixa? Isso mesmo, um retângulo que vai formar a lateral da caixa e dois círculos que vai formar a tampa e o fundo da caixa. Veja só. As partes da caixa de bolos lembram o retângulo, o quadrado e o triângulo. Ou seja, todas essas formas vão ser o quê? Figuras geométricas planas. Agora nós vamos aprender um pouco mais sobre as figuras geométricas. Onde a gente vai aprender um pouco sobre o que é vértice e o que é lado. Vamos observar aqui. Veja que na gravura, aqui nós temos o quê? Um triângulo. Veja que os pontinhos de encontro de cada lado vai formar o quê? Uma vértice. O triângulo, ele possui uma, duas, três vértices e um, dois, três lados. Cada lado vai formar a face de uma figura. Na aula de hoje, aprendemos que cada segmento de reta representa um dos lados da figura plana. Vimos também que quando há um encontro de retas, nós temos um ponto. Esses pontinhos que vocês estão vendo aí na tela. Na matemática, chamamos esses pontos de vértices. Cada pontinho desse é uma vértice. E cada segmento de reta que você está vendo aí na tela, nós chamamos de lado. Vamos aqui continuar aprendendo. Lados e vértices. Mais uma vez, para que você possa fixar bem na sua cabecinha. Vamos lá. Na aula de hoje, nós observamos e identificamos as figuras planas, que são círculo, quadrados, retângulo e triângulo. Bem com suas características, ou seja, como ele é formado. O triângulo, a característica do triângulo é o quê? Um, dois, três lados e três vértices. O quadrado, quatro lados e quatro vértices. O círculo, ele não tem lado e não tem vértice, porque ele não possui um ponto de encontro para formar as vértices. Mas o retângulo, também como quadrado, possui quatro lados e quatro vértices. O que vai diferenciar o triângulo do retângulo? O triângulo, ele possui três lados iguais. O retângulo, ele possui dois lados iguais, né, de cada um. Enquanto o quadrado possui o quê? Quatro lados iguais. A geometria, como eu falei para vocês e vocês ouviram lá no texto do início, ela está em toda parte no nosso dia a dia. Todos os objetos e coisas, ele possui uma forma. E não seria diferente, como os artistas, eles representam também a geometria na sua obra de arte. Veja aqui esse quadro maravilhoso de Piet Mondrian, onde ele trabalha as formas geométricas. Quais formas geométricas vocês veem no quadrado? Vocês veem aí no quadro? Qual é? Eu estou ouvindo a galerinha aí de casa dizendo para mim que está vendo um quadrado, que está vendo retângulos. Exatamente, esse quadro, ele é formado com a sobreposição de quadrados e retângulos. Aí ele colocou cores bem vivas para que essas formas pudessem ter destaque na sua tela. Quais são as cores que você está vendo aí? Quais são as cores do quadrado? Isso mesmo, vermelho e amarelo. E tem retângulos de que cor? Azul, branco, preto e amarelo também. Nossa, esse quadro é lindo, gente. A arte, ela serve para o quê? A gente aprendeu que a arte é a expressão das pessoas. É aquilo que elas sentem e elas expressam através da sua criatividade e imaginação. Então, o Piet Mondrian, ele imaginou como poderia fazer algo belo com as formas geométricas. E olha só que quadro lindo que ele criou. Ah, mas tem uma pintora brasileira que tem uma chará lá no segundo ano C, que é Tarsila do Amaral. Gente, a Tarsila é uma pintora brasileira do período modernista. E ela pintou muitos quadros lindos e coloridos. Veja só esse quadro lindo aqui que ela pintou. O nome dessa obra de arte se chama Agare. Agare quer dizer, em francês, quer dizer estação de trem ou de metrô. Quais as formas geométricas que vocês veem aí nesse quadro da Tarsila? O trem, por exemplo. O trem é formado por quê? Por círculos, retângulos e quadrados. Muito bem, vocês estão bem inteligentes mesmo. Vamos ver aqui a estação. Veja essa casa que tem aqui ao lado. Ela é formada por quê? Por quadrados e retângulos também. E a gente vai ver aqui outras formas bem interessantes na obra de arte. Ela utilizou cores, ela observou o ambiente que ela vivia e, através disso, ela pintou um quadro belíssimo. Vamos continuar aqui. A geometria também, ela aparece na arquitetura. Os prédios, as casas, todas elas, se você for observar, possuem uma forma geométrica. Mas eu trouxe uma bem legal, que todo mundo adora, que são as pirâmides do Egito. A gente observa aqui que as pirâmides, a face lateral das pirâmides, lembra qual figura? Qual figura é plana? Qual é? Ah, estou sabendo que é o triângulo. Se a gente for contar aqui, na pontinha da pirâmide, nós temos uma vértice. E na base, mais duas vértices. E três lados. Veja que o homem, já bem primitivo, ele já observava as formas do meio em que ele vivia e criava para si objetos, prédios e muito mais coisas de acordo com as formas existentes no mundo. Vamos continuar. Agora, eu estou querendo que você faça uma atividade bem legal lá no livro de matemática. Você vai pegar seu livro de matemática, vai responder a página 134, 135 e depois eu volto aqui para corrigir. Ah, eu quero saber aí, quem é que está com dúvida? Tem alguém com dúvida? Se tiver, é só entrar em contato com a tia pelo WhatsApp, lá no meu telefone privado, que eu posso tirar qualquer dúvida de vocês. Ah, gente, e também, eu estou muito satisfeita em saber que tem muitas crianças participando daí de casa. Gente, que legal. Até a próxima aula e um beijão das tias do segundo ano A, B e C. Tchau.